Tudo bom, pessoal? Vou gravar esse vídeo aqui pra vocês pra falar de dois assuntos. Eu não queria falar porque... Nossa, esse é complicado demais vocês falarem, a gente conversar sobre isso, mas eu não vou dar minha opinião pessoal. Eu vou simplesmente trazer fatos aqui pra vocês. Vou ajeitar aqui na cadeira pra ficar mais centralizado. Eu vou trazer fatos aqui pra vocês e vou explicar como funciona de uma forma técnica, tá? Eu não vou entrar nessa questão política porque eu realmente já tô bem cansado dessa questão política. Tem algumas coisas que a gente explica pras pessoas, elas entendem da forma que elas querem e quando você não fala o que as pessoas querem ouvir, elas simplesmente te criticam, mas elas não trazem nada. Então se você quer trazer alguma coisa, discordar de mim aqui nos comentários, por favor, é muito bem-vindo. Eu adoro que as pessoas comentem, adoro debater, adoro ouvir a opinião das pessoas, mas por favor, escreve aqui embaixo, ser o idiota e não dizer o quê, porquê e qual é o seu argumento, fica parecendo que a pessoa que escreveu aquilo é que é um idiota que não tem argumento. Então assim, simplesmente o fato de você discordar do que eu digo não vai somar nada. Então guarde pra você, se você não tiver argumento pra falar, se você tiver, por favor, compartilhe com a gente, eu vou publicar e eu vou muitas vezes comentar, obviamente com todo respeito, eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas, certo? Mas só dizer, ah, você não sabe o que tá falando, ah, vai estudar, tudo bem, mas me diz o quê que eu tenho que estudar, porque senão fica muito difícil, certo? Vamos lá, vamos conversar sobre isso, ou vou só colocar aqui meu telefone no mudo, que senão ele vai ficar apitando aqui, vamos lá. Primeiro assunto, Alain dos Santos. Se eu concordo ou não concordo com a posição política do Alain, eu vou deixar isso num outro vídeo, eu posso comentar isso num outro vídeo. mas vamos comentar sobre o que aconteceu agora, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes mandou cancelar o passaporte do Alain dos Santos e um monte de gente tá dizendo, ah, agora ele é um indocumentado, um foragido, um ilegal nos Estados Unidos. Bom, eu acho que vocês devem ter lido, devem ter visto o vídeo que eu fiz sobre o Weintraub no ano passado, critiquei bastante a entrada do Weintraub, todo mundo, não, porque isso, porque aquilo, porque tal, porque o Weintraub, porque ele é o pupilo do Bolsonaro, e eu dizendo a minha opinião sobre a situação técnica, né? Voltou pro Brasil e teve um monte de desdobramentos nisso, inclusive fui chamado pelo MRE pra dar um parecer sobre o Weintraub. Então, talvez eu tivesse razão quando eu fiz aquilo. Vou falar sobre o Alain dos Santos. O Alain dos Santos está indocumentado? Não, ele não está. O ministro Alexandre de Moraes tem poder, apesar dele achar que ele tem, mas a pergunta é, ele tem poder pra cancelar o passaporte do Alain dos Santos? Sim, ele tem poder pra fazer isso. Ele tem poder pra cancelar o visto do Alain dos Santos? Não, ele não tem. Ele não tem nem poder, não tem jurisdição, não tem competência, não tem nada pra falar sobre o visto, porque o visto é concedido por um órgão consular, pelo consul ou pelo consulado. E o Alexandre de Moraes não tem poder nenhum pra decidir absolutamente nada com relação a isso. Então, quer dizer assim, mesmo que o passaporte do Alain dos Santos esteja cancelado, o visto dele continua válido, tá? Então, e o visto? Se vocês forem olhar a definição jurídica do visto, a definição legal do visto, ele não vai exigir que você tenha sequer um passaporte válido. Porque muitas vezes o seu passaporte é expirado, você pega um novo passaporte, mas seu visto continua válido naquele passaporte. E aí você tem que andar com os dois. Então, o visto do Alain dos Santos, que eu não sei qual é, imagino que seja um visto I, se é que ele tem um visto, ou se ele já tem green card, eu não sei, se for de jornalista, é um visto I. E ele, obviamente, se não venceu, não expirou o visto, ele continuou com o visto válido. Mas eu vou ainda além, vamos imaginar que a Polícia Federal pegue o passaporte do Alain dos Santos, picote o passaporte do Alain dos Santos na cara dele, e jogue no meio da testa dele o passaporte dele. Ele é um indocumentado nos Estados Unidos? Não, também. Porque dentro dos Estados Unidos ele não precisa mais do visto e nem do passaporte dele. O passaporte passa a ser um simples documento de identificação. O que ele passa a ter dentro dos Estados Unidos é o status. E se o status dele estiver válido, o ministro Alexandre pode espernear e fazer o que ele quiser. A menos que ele emita uma ordem de prisão, essa ordem de prisão vá para o relatório dos red flags ali da Polícia Federal, ele vai para a Interpol, a Interpol vai bater na porta da casa dele, ele vai pegá-lo. Mas a menos que isso aconteça, ele continua com status legal dentro dos Estados Unidos e não, ele não é indocumentado porque ele vai ter os documentos atrelados ao status dele. Então se o status dele permite que ele tire uma driver's license, por exemplo, ele vai ter um documento de driver's license. Se ele tem um visto e ele, tem um documento de trabalho dentro dos Estados Unidos. Ele vai ter o social, vai ter o work permit. Então, quer dizer, possivelmente ele não vai conseguir sair dos Estados Unidos para ir para outro país nem para o Brasil. Na verdade, para o Brasil ele consegue porque ele consegue entrar com o RG dele. Então, para o Brasil ele consegue ir. Mas aí ele não vai conseguir voltar para os Estados Unidos se ele não tiver outro passaporte ou ele não vai conseguir entrar em outro país se ele não tiver algum outro passaporte. É o único problema que eu enxergo com relação a essa questão e eu vi um monte de órgãos de imprensa dizendo que agora o Alain dos Santos está indocumentado. Não, ele não está indocumentado e ele não ficou sem status se o status dele continuou válido porque o Alexandre de Moraes não tem poder para alterar o status dele dentro dos Estados Unidos. Ponto final. Está explicado isso para vocês. Vamos lá agora falar sobre a questão das urnas, das benditas urnas que todo mundo está falando aí e está criando toda aquela cena e fumaça que as pessoas gostam de criar para incendiar ainda mais a situação que já não está muito confortável. O presidente do PL no qual eu tive aí um período da minha vida que eu o conheci porque ele era de Mugi das Cruzes e meu pai tinha uma fazenda em Mugi das Cruzes e meu pai trabalhava muito com avaliação de grandes áreas as perícias, levantamento topográfico e muitas coisas porque o meu pai tinha uma construtora. Então eu tive oportunidade de conhecê-lo. E eu falo para vocês que desde aquela época a gente já sabia que ele tinha alguns envolvimentos ilícitos como ele foi condenado no Mensalão e foi cumprida e foi depois para a prisão domiciliar e está ali onde está. Então nós vemos que às vezes no Brasil infelizmente a política é feita ali por uma panelinha. Mas vamos lá vamos à questão das urnas que ele está questionando. Tudo bem são 250 mil urnas se eu não me engano todas as urnas anteriores a 2 mil que elas não têm o número de patrimônio consequentemente não teria como auditar. Perfeito. Eu entendo isso e concordo com ele. Com relação a isso não tem como auditar não tem como verificar não tem como fazer legal mas devia ter feito isso antes e não agora. Ah, mas só teve acesso agora. Bom, por que só teve acesso agora? Deveria ter tido acesso antes deveria ter pensado nisso antes mas tudo bem vamos continuar vamos imaginar que isso seria questionado pelo PL vocês acham que vai ser questionado pelo PL? Porque se for questionado pelo PL são 250 mil urnas essas 250 mil urnas no Brasil inteiro o PL teve um monte de político que foi eleito aí de vereador até se eu não me engano até governador teve eleito se eu não me engano tá? Mas deputados teve aí teve um monte de gente. Se você anular todos os votos dessas urnas sabe quantos políticos vão falar de forma geral o PL vai perder? Inúmeros. Será que o PL está disposto a perder todos eles por causa de um político específico presidente? Será que todos os demais vão realmente entrar com uma ação de anulação? Eu acho que não porque até o próprio presidente do PL já falou que eles não têm intenção de anular eles só querem saber o que vai acontecer com relação ao segundo turno dessas eleições. Lógico porque se elas estão contaminadas elas não contaminaram só o segundo turno elas contaminaram o primeiro turno e isso pode ser um tiro no pé porque se essas eventualmente essas urnas elas forem anuladas para segundo turno pode ser que no primeiro turno o Lula tenha ainda mais votos e aí pode ser catastrófico então eu realmente acredito que isso é só mais um fogo de palha que as pessoas estão criando para movimentar as pessoas enquanto eles estão ali confortáveis né? Valdemar Costa Neto está ali confortável na casa dele na presidência do partido na sede do partido tranquilo o presidente Bolsonaro está lá no palácio os demais políticos os apoiadores até mesmo os generais estão dentro dos quartéis estão todos tranquilos ali enquanto algumas pessoas estão na rua e aí eu fico sempre me questionando isso obviamente eu jamais queria ver o Lula como presidente jamais jamais mesmo mas eu fico me questionando isso poxa o exército tem que ouvir o povo quem é o povo? essa é a minha pergunta e eu deixo essa pergunta aqui para vocês quem é o povo? é aquilo que eu já falei num vídeo anterior é quem paga o imposto? ou é toda e qualquer pessoa que nasceu simplesmente no Brasil sem ter a menor ideia do que é realmente o Brasil? sem nunca ter ajudado de alguma forma contribuído para o Brasil então eu fico sempre nessa dúvida é muito difícil a gente responder isso é uma questão muito mais profunda do que as pessoas imaginam é um problema social muito maior do que as pessoas imaginam e talvez quando a gente souber a resposta disso a gente vai entender de verdade o que é democracia o que é ser democrático o que é ser igualitário entre um lado e outro então eu vou deixar isso aí pra vocês bom gravei esse vídeo aqui só com esse intuito mesmo não quero entrar em questões políticas deixo aqui pra vocês uma questão filosófica pra vocês pensarem e quem quiser comentar por favor deixa aqui embaixo o que vocês acham tanto no caso do Alain dos Santos como também no caso das 250 mil urnas que o Valdemar Costa Neto quer que o tribunal responda responda o que? a gente não sabe o que ele quer que eles respondam se eles querem cancelar se cancelar vai cancelar também a eleição de todos os outros do PL que foram eleitos e aí será que é isso mesmo que o PL quer ou é só colocar mais lenha na fogueira pras pessoas se arderem diante de uma situação que eles sabem qual já vai ser o começo o meio e o fim como eu disse pra um amigo meu pra mim por favor dia 1º de janeiro quatro queijos com azeite e azeitona verde em cima porque a gente sabe que isso vai terminar em pizza infelizmente no Brasil é assim grande abraço fiquem com Deus obrigado e aí Obrigado.